Oi, gente! Vou começar esse vídeo aqui narrando, mostrando pra vocês aí que a gente vai fazer a reforma dessa mesa. Confesso a vocês que eu amei o resultado, achei muito legal o jeito que ficou. Ficou exatamente como eu queria, como eu desejava. Então, já convido você a ficar até o final do vídeo pra ver o resultado desse DIY, dessa restauração dessa mesa que tava tão velhinha e judiada, mas que eu consegui aí transformar e deixar ela linda. Então, não esquece do like, de se inscrever no canal e também deixar um comentário aqui dizendo o que você achou do resultado aí dessa transformação. Então, bora lá pro vídeo! Gente, vou mostrar pra vocês aqui o estado que tá a mesa, tá? Ó, ela é assim, redonda. Eu já medi esse tampo aqui, ele tem um metro de largura, né? E os pés dela é assim, ó. E eu já identifiquei aqui, né? Que essa parte aqui de cima, ela é de MDF e aquela parte ali, ela é de madeira. E ela tem assim, uma casquinha, sabe? Ó, vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Embaixo, acho que dá pra ver melhor. Ela tem essa casquinha aqui que protege ela. Então, eu vou tentar lixar toda ela pra tentar tirar. De repente, deixar na madeira, tirar o máximo assim que eu conseguir e deixar mais uniforme possível. Ela tá bem firme aqui, sabe? Eu não identifiquei cupim nela, nada. Eu acho que tá mais aí estragada assim, porque deve ter pego alguma umidade, alguma coisa assim. E ficou assim. Mas ela tá bem boazinha, bem firme. E, gente, como vocês sabem, a gente tá construindo lá no recanto, né? E a gente tá aproveitando e aceitando tudo aí que estão nos oferecendo, né? Que é de casa. E eu gostei bastante dessa mesa aqui. Eu achei ela bem bonita mesmo, assim. Eu vou deixar até uma foto aqui da inspiração que eu vou, né? Me inspirar pra fazer ela, pra transformar. E esse casal de amigo nosso é a Jéssica e o Adriano. Eles que nos deram. Obrigadão, gente. E vamos transformar aí e ver o que vai acontecer com ela, tá? Gente, tô aqui no jardim. Vocês não reparem aqui meus cabelos bagunçados. E também o barulho da rua, porque eu tô aqui no jardim. A minha rua é muito barulhenta, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Que eu comprei essa lixadeira aqui, ó. Da Black & Decker. Eu vou deixar aqui o preço que eu paguei nela. E o link também. Vou deixar aqui pra vocês verem. Eu paguei super baritinho. Se eu não me engano, foi menos de 200 reais. E eu vou testar aqui também, pra dizer pra vocês se ela é boa ou não é. Se tá aprovado ou não. Porque como eu vi que ia dar muito trabalho, né? Lixar aquela parte de baixo ali. Eu resolvi comprar uma lixadeira. Porque senão ia sofrer muito, 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 muito pra deixar tudo uniforme. Então, vou deixar a câmera aqui filmando. Eu lixando aqui. Começando a lixar. Ai, gente. Não vejo a hora de botar a mão na massa mesmo. E deixar ela bem linda, como eu imagino que vai ficar. E aí, gente. Gente, tô aqui agachada pra poder falar com vocês. Eu esqueci de falar que eu coloquei essa lixa grossa aqui, né? Porque, na verdade, é a única que eu tinha aqui em casa. Eu achei que eu tinha lixa mais fininha, mas não tinha. Então, eu tô usando essa grossa. Mas eu acho que vai dar bem certo aqui pra desgastar bem agora no início. E eu vou mostrar ali pra vocês como que tava o tampo da mesa. Porque, como ele é um material de MDF... Gente, eu não sei ao certo se é MDF. Agora, olhando ali, eu tô achando que não é MDF. Que é um outro material. Mas que ele é daquele material que não pode pegar água. Que ele incha, sabe? Já o caminhão passar. Então, daí, aonde pegou água antes? Ele deu uma inchadinha. Eu vou mostrar pra vocês como que tá ali agora. Depois que eu tô lixando, assim. Sabe quando molha e estufa um pouquinho e faz aquela bolinha? Então, tá assim. Eu vou ali mostrar pra vocês. Ó, gente. Tá assim, né? Já comecei a lixar. Aí, aqui, onde tá essas partes esbranquiçadas, assim. Era onde tava inchado, sabe? Ó. Que nem aqui, ó. Tava inchado. E daí, meio que... Aqui ainda precisa dar mais uma lixadinha pra ela ficar mais planinha. Mas daí, a gente vai conseguir, ó. Aqui. Por isso que eu digo que não é MDF, gente. Ó. É aquele outro material. Que eu não sei o nome. Se vocês souberem, deixa aí nos comentários. Eu não sei o nome. Mas é aquele material que também não pode pegar água. Que ele incha, tá? Então, tem alguns lugares, assim, que eu passo a mão. Eu sinto que tem, tipo, uns calombinhos. Ó. Aqui tem a falta do material. Não é nem... Não é nem inchado, sabe? É que ali foi arrancado. Mas daí, eu vou lixar pra deixar tudo lisinho. Aqui, ó. Tem um calombinho. É que não dá pra ver, sabe? Mas eu consigo sentir, assim. Aqui tem outro, ó. Daí, eu vou lixar. Conforme eu vou lixando, vai aparecendo aqui, onde tá mais alto. E agora, eu vou continuar com a lixação aqui. Eu terminei de lixar aqui o tampo, né? De cima, ó. Aqui é aquela parte que eu falei pra vocês que eu achava que era MDF e não é. E que é de outro material. Mas, ô, Júnior, tu sabe o nome desse material aqui? É, tipo, não é... É aquele que é farelo de madeira colado, sabe? Ó. Aglomerado, né? E quando é só, tipo, essa lasquinha aqui, ó. Tu sabe o nome? Compensado. É? Eu acho que é isso, gente. Aglomerado esse aqui e compensado aquele ali. Ou o contrário. É que quando eu era criança, meus pais trabalhavam... Meu pai trabalhava numa fábrica de imóveis. E daí, eu ouvia esses... Esses termos, assim. Mas não entendo, né? E daí, aqui eu achava que era MDF, mas não é. Daí, é esse material com uma casquinha, assim, de madeira por cima. Daí, ficou assim, ó, lixadinha. Essa parte aqui. Aqui ainda tem um pouquinho, ó. Mas é levemente, assim, com um brilhozinho ainda. Dá pra passar um pouquinho mais a lixa pra tirar. Mas depois eu dou mais um acabamentinho. Agora eu vou pra parte dos pés que estão bem mais feios do que o tão. Bora lá. Gente, tá assim, ó, depois de lixar. Gente, eu usei essa espátula aqui, ó, que ela é da minha cozinha. Ela é tão velhinha. E eu usei, assim, ó, pra ir tirando aqui, sabe, o... Essas lascas que ficaram aqui, ó. Muitas lascas. Eu fui tirando e tentando lixar pra deixar o mais uniforme possível. Aí, conversando aqui com o Júnior, a gente... Ele disse, não, olha, isso não vai dar muito bom. Porque eu ia morrer lixando isso aqui, né? Aí eu falei pra ele, se eu passar uma massa de madeira, né? Deixar tudo uniforme aqui e depois vim com a lixadeira. Ele acha que vai dar certo. E agora eu tô esperando a massa de madeira que eu já pedi, né? E daí eu vou passar aqui e dar um acabamento pra ver como que vai ficar. Talvez eu não consiga fazer hoje porque já tá escurecendo, já são quase 6 horas da tarde. Mas eu já lixei tudo. Lixei essa parte aqui toda, lixei aqui, essas partes aqui de baixo pra poder depois a tinta pegar bem, né? Agora eu vou limpar isso aqui e vou ver se dá tempo de passar a massa hoje ou se não eu passo só amanhã. Gente, já passa aqui das 6 horas e eu pedi pra irem lá buscar essa massa aqui, ó. Deu 40 reais quase, ó. 39,40. É uma massa pra madeira e veio na cor branca. Eu gostei porque veio na cor branca. Como eu quero pintar uma boa parte dela de branco, né? Eu acho que vai ficar bem legal. Aí meu irmão tá aqui, ó, veio me visitar e já botou a mão literalmente aqui na massa e tá passando a massa de madeira aqui. Olha a espátula que a gente tá usando. A espátula da cozinha. Aquela mesmo que eu falei pra vocês. Essa espátula eu uso pra tudo, menos lá na cozinha, que eu não uso espátula lá na cozinha. E daí a gente... Aqui, ó, fui eu que fiz esse reboco aqui, não foi ele não, tá? Ele que tá ali, ó, alisando pra deixar o mais uniforme, bonitinho. Depois eu vou lixar também, né? Pra ficar bem uniformezinho. E eu acho que vai dar boa esse negócio aqui. Gente, hoje é outro dia, né? Ontem vocês viram eu lixando, dando o acabamento aqui, né? E o meu irmão passando a massa. A gente passou a massa, ela escorreu. Ficou assim, ó, agora eu vou dar uma lixada nela, né? Eu já deixei ela secar, a gente passou ontem à noite. Era umas sete... entre sete e oito da noite. E agora já passa do meio-dia, já deve ser uma e meia da tarde, mais ou menos. E a gente... eu deixei ela virada assim, de pé pra cima, né? Secando. E ficou escorrida assim, ó. Mas aqui eu já sei que eu tenho que dar um retoque. E agora eu vou lixar pra ver no que que vai dar aqui, sabe? E ficou assim, ó. Essa massa escorre bastante, sabe? Vamos ver como que vai ficar aqui depois de lixar tudo. Gente, já lixei em alguns lugares, ó. Na hora que eu fui lixar, abriu e estragou. Então aqui eu vou ter que revestir bem, bem de massa. E ficou assim, ó. Não ficou bem uniforme como a gente desejava. Então eu vou ter que passar mais uma camada de massa aqui. Esperar secar. E... Depois vim com a lixadeira novamente, ó. Dá pra ver, né? Que tá bem... Bem cheinho de defeitos aqui, ó. Tá batendo sombra, talvez vocês não possam ver. Mas tem bem um relevo. Mas não vou desistir não, gente. Vou continuar aqui, tá? E o pior que é a previsão do tempo agora pros próximos dias é de chuva. Daí fica um pouco difícil pra mim continuar aqui. Porque... Dá muito pó. Então se eu for fazer ali na minha área coberta, vai fazer muita sujeira. Então provavelmente eu vou passar a massa, deixar secar. Aí quando eu tiver um tempo mais clarinho. Assim, né? Mais seco. E... E a massa aí estiver seca. Aí a gente volta e lixa tudo novamente. Então acho que esse projeto aí vai levar uns diazinhos pra ficar pronto. Porque a previsão do tempo nos próximos dias é de muita chuva. Muita umidade. Gente, vou mostrar pra vocês como que tá aqui o resultado, né? Da nossa massa. Ó, tá. Aqui eu passei um pouquinho de lixa só pra ver como que ia ser o lixamento, né? E... Ah, não tá focando direito porque é muito branco. É... Mas ó, dá pra ver aqui. Agora focou, ó. Aqui eu comecei a lixar, ó. Já ficou bom. Ainda falta um pouco, né? De lixar. Aqui falta lixar tudo. E aqui, ó. Eu não passei a lixa ainda. Então... Mas eu gostei bastante. Lembrando, gente, que eu usei... É... Eu usei depois uma massa acrílica. Se vai dar certo, gente, não sei. Aqui eu vou passar uma tinta, né? Depois que eu lixar tudo, vou passar uma tinta à base d'água e tal. Eu sei que vai dar uma impermeabilizada. Então eu acredito que não vai ter problema porque não vai ter contato com água. Porque eu já vi que essa massa acrílica com água, ela solta muito mais fácil do que aquela própria que era de madeira, sabe? Vamos ver se vai dar certo, gente. É pra restaurar, né? Não é pra gastar muito. Porque se fosse eu ia lá e comprava uma mesa nova. E então eu tô usando o que eu tinha aqui. Eu só investi mesmo, foi no pote de massa de madeira. Mas daí não foi o suficiente. Também não gostei do resultado porque ficou escorrido, né? E vocês viram aí. E eu gostei mais dessa massa acrílica até pra dar o acabamento e ficar melhor, sabe? Ela lixa melhor e tudo, assim. Então eu vou pegar a lixadeira agora e vou começar a lixar. Gente, acabei aqui de lixar tudo. Ó, aqui a parte de cima que eu já tinha mostrado pra vocês. E agora essa parte de baixo aqui, ó. Ficou perfeito? Não ficou perfeito. Porque ficou algumas falhadinhas, ó. Aqui tá aparecendo a madeira, mas é porque essa madeira tava estufada. Eu passei a massa e daí conforme fui lixando foi aparecendo. Ficou algumas imperfeiçãozinhas, que nem aqui, ó. Mas, ó, tá vendo ali? Gente, eu vou deixar assim mesmo. Não aguento mais lixar isso aqui. Agora eu vou passar a tinta. E vamos ver o que acontece. Eu tenho que tirar um excessinho que tem ali, ó, no cantinho de massa. Que eu vi agora. Né, alguns cantinhos assim. Mas com a lixa assim, manual mesmo, eu já consigo tirar. E vou aproveitar que o tempo deu essa estiada aqui. Não tá chovendo. Vou aproveitar pra fazer a pintura. Que eu vi que hoje é pra chover só final da tarde. Então daí o tempo não fica tão úmido. E a gente consegue dar... Ai, deixar ela bem bonita. Tô ansiosa pra ver. Eu ia começar a pintar. E só tinha um restinho de tinta. Então não vai dar pra... É, tipo... Eu vou usar essa aqui, né? Que é o restinho. Mas eu já mandei mensagem lá pro pessoal da loja de tinta. Eles vão entregar uma dessa aqui pra mim. Pra mim continuar a pintura. Mas eu vou começar a pintar o pé aqui dela. Pra agilizar também o trabalho. Porque como o tempo tá, né? Parou de chover daí. É melhor pintar quando não tá chovendo. Gente, já dei uma de mão ali, ó. Pé. Ali em cima dá pra ver, né? Que não tá bem montado. Porque aonde é a massa fica mais tranquila. E aonde era aquela parte mais escura. Fica mais escuro mesmo, né? Daí vai ter que pintar mais de mão. E aqui agora eu vou começar na parte de cima. Com o restinho. De nada que sobrou. Mas o pessoal da tinta já mandou a mensagem. Dizendo que eles vão entregar. Então hoje eu termino de pintar ela. Gente, comecei a passar o verniz aqui, ó. E olha que bonito que tá ficando. Eu deixei até uma diferença aqui, ó. Aqui é a madeira. E aqui é a parte com o verniz, né? Aqui é a madeira com a tinta, né? Dei uma lixada aqui na tinta pra ficar mais poroso. E aqui já é o verniz com o betume. Daí o verniz, eu vou mostrar pra vocês aqui a cor dele. Deixa eu vir aqui na claridade pra vocês verem. Ó, ele é assim, ó. Clarinho. E meio leitoso, sabe? Daí eu até queria que ele ficasse assim, amarelinho. Mas eu passei ele numa outra madeira pintadinha. E o resultado não ficou do meu agrado. Então o que que eu resolvi? Dar uma escurecidinha no verniz com o betume, né? É esse betume aqui, ó. Botei um palitinho aqui que eu vou colocando com o palito, sabe? Dentro do verniz. Eu tiro um pouquinho do verniz num pote. E vou dosando ali conforme eu vou achando. E daí, agora tá assim, gente. Tô amando. Apaixonei. Agora eu vou continuar aqui, tá? E aí, agora tá? E aí, agora tá? E aí, agora tá? Gente, tá aí o resultado da nossa mesa restaurada. Amei a cor que ficou estampo, assim, numa cor de madeira, mais escuro. O pé branquinho, acho que deu todo um charme. Uma mesa que tava lá triste, largada, né? Sofrida com o tempo. Consegui restaurar aí. E com certeza ela vai decorar lá o recanto. Deixar ainda mais bonito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece do like. E obrigado por ficar até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo.